E aí pessoal, só de boa? Oi, tudo bom? Tô filmando sim Tô aqui com o mano Klaus e o Regis E o Klaus toca a mulher Vamos dar só umas aceleradas que chova Só os barulhetos O tempo tava pra se mexer lá Meio que vai chover, meio que não vai chover Então aí porquanto não dá horário de trabalhar Vamos dar uma aceleradinha, né? Oiê Vamos que passe direto Vamos passar na casa do meu mano Otávio Vamos buscar ele lá Que tem a Brutale A 1090 Vamos lá Vamos lá A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL